Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo Visão interna do Mercedes-Benz SLS AMG Black Series Com seu motor V8 6.2 32 ohm Que gera 64.6 kgfm a 5.500 rpm e 630 cv a 7.400 rpm Motor dianteiro e tração traseira A pista é no Canadá o Vale Fraser Ou Fraser Vale Cito é o rombo que provocou os trovões aqui Olha a rabiada O V8 pertence ao familiar M5-9 por sua vez Que é uma versão de alto desempenho da M5-6 Embora isso já seja alto desempenho Com bloco de cabeçote de alumínio Do colando de válvula variável cabeçote Adicionado por corrente metálica E coletores variáveis Olha a rabiada É o mundo da máscara iluminada E do desempenho iluminado também Categoria super Olha a rabiada O painel bonito e acabado Velocímetro, conta giro Tem até central multimídia Vou deixar vocês ouvirem Olha a rabiada Ouvir um pouco ele Olha a rabiada Olha a rabiada Que veio ali atrás Outra rabiada A chuva ajuda nisso Câmbio manual automatizado com o embreagem com 7 marchas Legal que as marchas estão ali bem escritas Com o tom do Mercedes Será que vai bater as Ferrari Quanto de 58 de tarde Quanto de inscritos que teria? Ficará entre elas? Será que baterá o Savage Valle? Será que baterá uma Rússia B2? Será que baterá o Aston Martin V12 Vantage F? Será que baterá o Audi R8? Bom, vamos ver a nossa volta rápida como vai ser Olha a rabiada Aliás, copia a teve pelo nome E código C197 na estrela de três pontas E hoje em plataforma C197 barra R197 No caso do R197 é o... Os Roster Olha a rabiada O Felipe Júnior tem que cuidar Os equipadores para a brilha estão trabalhando forte Opa Olha a rabiada O Felipe Júnior tem que cuidar Os equipadores para a brilha estão trabalhando forte Opa Olha a rabiada Vamos para a nossa volta rápida Em visão interna Bom galera Agora Volta rápida Com Mercedes-Benz SLS AMG Black Series Botando seus 64.6 cgm de torque Seus 630 cv na pista Seu motor Seu motor 6.2 V8 Seu motor dianteiro E tração Traseira Será que ele bateu O... As Ferrari 430 e 450 Especiale 458 Normal Descubre Itália 458 Ficou no meio delas Perdeu... Venceu Marussia Venceu Savage Rivali Venceu Aston Martin V12 Vantages Venceu Venceu Audi R8 Ou perdeu para todos da categoria Lembrando que Ruff surpreendeu Então vou tirar ele Porto não se não surpreendeu a todos Mercedes-AMG GT3 A carro de corrida Esse é o Mercedes de rua Obviamente vai ficar para trás E os caras de Trackday Arial Auto e Mercedes Arial Auto e Backmono Bom... Agora vamos ver Vamos escutar Me like que no Chile não choveu né Porque o ronco provoca chuvas e trovões Vamos lá Quinta marcha Sexta Olha a rabiada Quarta marcha Olha a rabiada Quinta e vem o Ruzi Para cavalo E milhas Vou te converter depois Certa marcha 742 milhas Depois converto Olha a rabiada Quarta marcha Quarta marcha Terceira Outra rabiada Quarta marcha Quinta Olha os Mercedes-Benz ali Eles não tem muito comemorar Mas também não tem muito para decepcionar Ou seja Ficou entre os 20 melhores Devemos que os melhores Agora são famados Categoria IT Tá É o Mundo da Mascada Iluminada Terceira Max Cannon Tempo de volta 1 minuto 1 segundo E 915 milésio Ou seja Ficou na décima oitava colocação Atrás do Savage Ele vale Que usa o V8 6.2 Biturbo Da GM norte-americana Usa o V8 6.2 Biturbo Da GM americana Né O V8 do GM americano E a frete do Aston Martin V12 Vota GS Ou seja Na sua categoria Só ficou a frete do Aston Martin E do Audi R8 E ficou atrás do resto É isso galera O Mercedes-Benz sentiu seus pesos De 1689 kg Mas o motor Mostrou que ele responderia Bem em um carro mais leve É isso galera Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até A próxima Tchau